Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe todos os presentes que eu ganhei de aniversário pra compartilhar com vocês. Já tinha pensado em gravar esse vídeo até no Natal, mas eu fiquei meio receiosa e tal, de acabar invadindo assim a privacidade das pessoas que vivem comigo, sabe? Porque eu compartilho com vocês as minhas coisas aqui, mas as pessoas que vivem comigo não. Então eu resolvi mostrar pra vocês todas as coisas que eu ganhei de aniversário, mas sem dizer quem me deu. As pessoas que normalmente aparecem aqui, normalmente eu comento, eu falo que foi. Eu ganhei bastante presentes até, eu fiquei bem surpresa, eu fiquei super feliz, eu amo ganhar presente, quem não ama? Mas, então vamos lá. Vou começar com um presente, o primeiro presente que eu ganhei, que foi dos meus pais, foi essa carteira aqui. Eu tava precisando de uma carteira há muito tempo, gente, vocês não têm assim, ideia. Minha outra carteira tava ridícula, tava horrível, e eu tava louca numa carteira e eles acertaram super... Eita, tá caindo moeda, porque só o que tem aqui dentro. Ela é assim por dentro, tá vendo? Aí tem vários espaços aqui que... Eu confesso que ela é um pouco confusa. Tô me adaptando ainda, porque a minha outra era bem diferente. Mas ela tem muito espaço e eu acho que é nisso que eu me atrapalho um pouquinho, sabe? Achei ela chique, achei importante, achei legal. Agora ganhei dois batons da Quem Disse Berenice, e isso aqui foi até engraçado. Eu tava louca por um batom da Quem Disse Berenice, que eu tinha visto, tinha gostado bastante. Aí eu tava com meu namorado e eu falei assim, Ah, se você não souber que me dá de aniversário, pode me dar isso aqui. Ele anotou pra me dar. Mas eu fiz a mesma coisa com a minha irmã. Então os dois me deram o mesmo batom. Mas sem problemas, fui lá e troquei, então eu fiquei com dois batons diferentes. Fica a dica aí, gente. Se o seu namorado não tá te dando presente bom, você fala pra ele o que você quer ganhar, que ele anota e te dá. Foi esse aqui que até apareceu no meu vídeo de favoritos desse mês, porque eu sou agoniada. Ele é o Berengeluz. Eu falei no outro vídeo que era Berengelux, mas não é, Berengeluz. Da Quem Disse Berenice. E ele é lindo, mostrei melhor lá no vídeo de favoritos. Vou deixar aqui no crédito pra vocês verem. E ganhei esse aqui também, que aí eu fui lá e troquei. Porque como ganhei dois, eu peguei essa cobertura vinil, que também foi o meu favorito de abril. E eu amei. Entra lá no favoritos que tem tudo lá. Ganhei também esse brinco aqui. Vou falar o nome de quem foi, porque ela vai se achar. Então, beijo Marina e beijo Louise também. Que lindo! Olha isso, gente. Ele é todo cheio de pedrinha, assim. E ele é prata. Eu não tenho muita coisa prata. Vocês podem perceber que eu tenho tudo aqui de dourado e tudo mais. E eu sou bem assim, quase não compro acessórios, sabe? Eu sempre roubo da minha irmã, porque eu sou dessas. Eu amei esse brinco. Eu achei ele super bonito. E vai super combinar com o outro presente que a minha irmã me deu. Ela me deu um pingente da Vivara. Que eu tenho a pulseirinha da Life Vivara. Esse pingentinho aqui da Torre Eiffel, que eu achei a coisa mais linda do mundo. E eu tenho esse pingentinho aqui, que também foi o Felipe que me deu de câmera. Agora vamos para os outros presentes. Felipe me deu um tripé. Gente, namorado de blogueira e de youtuber. Ele sabe que, assim, ou é maquiagem ou é coisa de câmera. Então, ele me deu um tripé, que no caso estou usando ele hoje. Vocês estão vendo que está diferente aqui o vídeo, né? Aí agora vou falar outros presentes que eu também amei. Ganhei essa blusinha aqui, olha. Que coisa mais linda. Eu amei. E eu já pensei em vários looks. E eu já pensei em várias coisas para comprar também, para usar com ela. E ela fica aqui em cima, sabe? E eu amo blusinha de gola alta. Só que algumas golas altas me incomodam. Mas essa aqui, ela não chega a ser apertada aqui. E ela fica super bonita, vestiu super bem. E eu amei demais. Outro presente também foi essa blusa. E, gente, eu estava precisando muito de blusa. E eu amei. Porque, assim, é muito engraçado. Porque tem alguns presentes que eu nunca encontro para mim. E as pessoas encontram, sabe? Então, amo ganhar presente por causa disso. Essa blusa aqui eu amei também. Eu estava doida para gravar a Javite com ela, porque fica bonito. E ela fica tipo um croppedzinho, ó. Mas é larguinha, sabe? E eu amo blusa larguinha. Tem todas as cores que eu mais gosto. Rosa, verde, água, preta e branca. Eu amei. Vocês vão me ver muito usando ela aqui. E ganhei também uma sapatilha linda, que eu amei. Ela é toda cinza. E ela tem uns detalhezinhos, assim, sabe? Que são... Prateada. E prateada está super na moda. E eu amo. Então, gente, eu tenho um kit aqui de prateado. Que eu posso sair de prateado. Maravilhosa. E ela tem cara de ser super, super, super confortável. Eu queria agradecer também todas as pessoas que lembraram de mim. Todas as pessoas que se importaram. Não só agradecer quem me deu presente. Mas também quem lembrou de mim. Quem deixou mensagens. Eu queria dizer muito obrigada. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. E aí